Olá! Olá! Tem alguém aí? Olá! Chega. Hã? Bem-vindos a mais um Anca! Um Anca que você falou? Mais um do Anca! Isso! Agora o quadro tem nome. Agora vocês são criativos. Ironia! Sabe quando você acabou de estar lá no teu mágico e sai pela boca assim? A minha tá saindo assim. Vou contar uma história que aconteceu dois dias atrás pra vocês. Senta que lá vem a história. Tava falando com uma pessoa e sabe quando você tava respondendo muito no automático? Você nem tava ouvindo o que a pessoa tá falando? Você só tá respondendo. Aí a pessoa fala assim, não, porque eu trabalho nessa área também. Eu falei, nossa, sério? Que legal, por que você trabalha? Ah, eu sou produtora de audiovisual. Nossa, que merda! Juro que é verdade. Era pra ter falado, nossa, que dó. Mas a Bianca é sempre assim, quando ela tá no celular, ela fala... Uhum, gente, não façam isso. Escutem os seus amigos, prestem atenção. Isso porque a Bianca fala que é uma ótima ouvinte. Não sei da onde. Ela escuta as vozes. É, né? Da cabeça. Esse aqui eu tô revoltada nesse quadro aqui. Revolte! Vai errar! Vamos para as perguntas. A Isa tem ciúmes na amizade de vocês duas? Ou só tem uma pessoa que pode responder isso? Só quando me exclui do nome do quadro? Sempre. Toda terça-feira. Então ela tem. Mas quem escolheu foi vocês. Nossa, a gente falou. Vocês escolheram uma coisa criativa se botar do Anca. Vocês escolheram a Isabela. Mas pensando bem, não tem outro nome, sabe? É chamado de quê? De hambúrguer? Se a lareja é laranja, por que o limão não se chama verde? Ah, faz sentido. Gente, seria perfeito se o limão se chamasse verde. Não. Suco de verde. Suco de verde. Não combina. É suco verde com vários elementos aí. Não, mas se o limão se chamasse verde, suco verde, eu não se chamaria suco verde. Eu chamaria suco verde. Às vezes suco verde nem tem limão. Não tem mesmo. Eu não sei por que não se chama limão. Quem criou a laranja? Não, mais sério. Tipo... Tem alguma outra fruta com nome de cor? Estudério. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram uma da outra assim que se conheceram? Eu achei tímida você. Tímida? Eu achei metida. Brigadeira, ela tava tentando ser simpática, mas a timidez não tava deixando. Ela tava tipo... Ai, eu sou pedagra. Eu só te cumprimentei. Você tava quieta, uai. Ai, eu só cumprimentei ela. Ela ficou mentida e querendo ser simpática e educação. Se sua mãe não te deu isso, eu vou lá conversar com ela. Mas enfim, a minha primeira impressão da Brigadeira foi baixinha. Eu achava que você era mais alta. Você é muito pequenininha assim. No dia que eu conheci ela mesmo, ela tava muito quieta, porque ela tava bolada com alguma coisa da vida. E daí a gente pensou que ela tava puta comigo. Ela já acabou de me conhecer. Em um aquário tem dez peixes e cinco morreram afogados. Quantos sobraram? Cinco. Todo peixe morreram afogados. Eu não tinha pensado. O que você falou? Eu não ia pensar. Eu falei assim. Não, obviamente isso não é cinco, porque é uma coisa muito óbvia. Não morre afogado. Peixe não morre. Mas não tem álcool. Peixe morre sim. Não tem álcool. Não tem álcool como ele morrer afogado, tipo... Meu peixe explodiu. Luiz Amel. Calma aí. Vamos, vamos. Agora, a partir de agora, vamos chamar uma convidada especial que vai contar a história de como o seu peixe explodiu. Na verdade ele era da minha irmã. E aí minha irmã ganhou ele na escolinha. E ele durou cinco anos. Cinco anos. Nossa. Não durou uma semana. Exato. Só que aí, eu acho que ele ficou entupido. Porque ele comia e não fazia cocô. E aí chegou uma hora que ele ficou assim, 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 e aí ele morreu e explodiu. Fez. Nada mais isso. Ele explodiu literalmente, tipo... Ah, saiu uma coisa dele assim. O cocô estava preso. Você conseguiu em mim. Gente, a Bianca pode morrer assim. É sério. Porque às vezes você fica muito entupida. Tipo, agora ela está muito solta. Até demais. Ela está peidando com o barulho da minha frente. Será que eu devia ter dado mamão para ele? Ah, isso aí ia matar de vez a criança. Não tem como dar mamão. Tem que ser uma nadadeira. Hora do improviso. Eu adoro fazer uma danzinha diferente. Ai... Vai. Pronto. Cheguei. Vamos lá, todo mundo junto? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai. Sacanagem. Tá, para essa cena de improviso, eu quero que vocês façam igual o Brião de Vitória e falem... Tem um diálogo na ordem alfabética. Aaaaah. Onde? Aaaaah. Aaaaah. Onde? Da padaria. Aaaaah. E bebe victorios. Eu estava pensando qual era a primeira vez. Amiga! Olá! Bem. Demais? Bom demais? Com certeza. Daí é tudo por um pão agora. Eu também. Eu amo pão. Feijoada é bom também. Gostou da feijoada que comeu lá em casa? Estava muito boa mesmo. Individual é o prato que eu vou pedir aqui agora. G... E errou. E errou. Ah, eu amei. E errou. Eu ia falar genial. Ué, mas você pode nem falar. Não, mas... Ih, Jota. Aaaaah. Ah, eu gostei dessa brincadeira. Eu quero tentar novamente. Eu quero mais. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Próximo episódio. Tá bom. Vocês só vão saber se vocês assistirem, hein? Semana que vem tem mais. Hum, hum. Toda terça-feira. Conselhos agora, hein? Pra gente estragar a vida de vocês ou ajudar? Tem outro. É pra hoje. Estou muito apaixonada pelo Rezende, mas ele nunca me nota. O que eu faço? Continua me vendo sua vida. Continua o que? Inacestível, né? É a mesma coisa de eu querer ser apaixonada pelo Justin Arena Grande. O que eu faço? Continuo vivendo minha vida. Não, ó. Você estava apaixonada pelo Rezende? O que você tem que fazer? Participar do concurso ADR. ADR. Perder. Porque já acabou. Não, mas sabe o quê? Pratica a lei da atração. Fica assim, ó. Eu vou pegar o Rezende. Eu vou pegar o Rezende. Sim, o dia inteiro. O dia inteiro. 24 horas. Mas tem que agir também, entendeu? Manda luz direta. É. E daí faz o que... Eu assisti o vídeo do teu. Aham, aham. Verdade, né? Eu não consigo falar. Eu não lembro de onde que eu tinha tirado isso. Falei pra minha família que eu quero ser comediante. E eles riram da minha cara. Ah, deu certo. Deu certo. Só virar agora. Adorei essa frase. Muito obrigada. Eu achei muito legal. Minha família rir da minha cara direto. Significa que você é burro. Desculpa. É muito engraçado, hein? Vai. Acabou? Acabou já, poxa. Mas e agora? No próximo vídeo, né? Acabou tudo? Não, mas vocês vão tentar quebrar recordes. Vamos tentar quebrar recordes. E tá quase chegando o momento da Britney Spears. Gente, esse lugar é esquisito. Uau! Vou dar uma acordada. A maior boca do mundo é de um angolano chamado Francisco Domingo. Eu achei esse moço aí. E mede 17 centímetros. Ah! Tem uma régua pra vocês. Minha boca aberta? Alguém já passou isso aí novo. É tipo, é assim ou é... Assim. Assim. É. Se a régua tivesse os números, né? Tem. A partir do 15 tem. Minha boca é pequenina, né? Quanto? Quanto? Ai, tô de cabeça. Sete centímetros! Nossa, como é? Dezesseis? Dezessete. Dezessete. Mas é de uma ponta a outra. Vocês me diram errado. Ah, sim. Ah! Sorri muito, muito. Cadê o sorrisão da bonita? Não encorte isso, não. Oito centímetros! Vai, Isabela. Mostra os dentinhos. Nossa, Isabela. Três centímetros! Ih, Bianca. Sorri na casa. Tô ri, sorri, sorri. Fica mais. Ai, que medo. Nove centímetros! Deu nada. Deu nada. Me deu oito. Não bateu recorde aqui. Fracassada. Só foi a maior entre nós. Mas aproveitar que vocês estão com a régua, a gente tem mais um recorde pra vocês baterem. O quê? Gary Turner tem a pele mais elástica do mundo. A pele dele estica 15 centímetros. Nossa! Qual parte da pele? Quando eu era no jardim de infância... A parte de fora. Quando eu tava no jardim de infância, a minha professora pegava o subaco e esticava assim, ó. Que era velha, sabe? Aí o subaco... Vinha até aqui, assim. Não, só um centímetro. Nem um centímetro. Ó! Você conseguiu esticar... Tem pressão, tem pressão. Um centímetro e meio. Nossa! A Maria Eduarda conseguiu esticar... Um centímetro! Nossa! Nossa! Quanta pele, mano. Um centímetro e meio também. Ah, porque... Nove e meio. Santa de você, o pão. Show de talentos começando com tudo a própria. Britney Spears agora, inclusive, hashtag FreeBitchBritney. E vamos embora. Um, dois, três e... Oh, baby, baby... Oh, baby, baby... Oh, baby, baby... Nossa, quer cagar banheiro e tá ali. Isso tá tudo bem. No próximo mês e Shakira. Senhora, cadê episódio? Vou ficar curiosa, Zé. Que horrível, gente. Que inventou isso, Zé? Mas eu inventava bem. É porque eu fui perdendo o costume. Que isso, gente? Não. Não vai ser. Deu por exemplo. Deu. Eu sei imitar... O Mickey Mouse. Essa é uma ferroquinha. Ó, você claramente não sabe imitar o Mickey, cara. Você tá achando que é que... Agora imita... Sem mim. Ah, mirem, eu não sei. Uhul. Toda vez que a Bianca vai imitar alguém, ela fala cara no final. Sem. Nunca mais. Repita isso na sua vida. Bora, cara. Que isso? Sei lá, você é bonita. Lisa? Ai, já sei. Meu talento não é muito especial. Só um minuto. É um dinossauro. Tá vendo? Consegue ver? Produção se parece um dinossauro. Não. Mas é, ó, pera. É que eu tenho que me concentrar. Sabe aquele sentimento de vergonha alheia? É assim, olha. Eu estou sentindo. Ela tá olhando. Eu consegui. Ó, então tem um dinossauro aqui me atacando. Vai, bota ele na frente. Essa aí quem ganhou foi a Duda. Free, free today. Mais perguntas. Já pensaram em lançar algum produto juntas? Eu e a Maria Eduarda? O que a gente vai lançar junto? Um desentupidor. Ai, seria ótimo um cheirinho de ambiente. Não, seria ótimo a gente com uma coleção no free call. Por que a gente não lança um sabonete? Tem tudo a ver comigo. Com você, né? É um produto que você usa e eu não. Por isso que tem a ver com a gente. Você usa e você não, não tem a ver. Não, você abaixa. Quem é a mais animada? Nossa, a gente compete bem. A Duda. Você acha? Com certeza. Com certeza. Na vida assim, né? Ó, defende. Quem é a mais animada? Eu só escuto música feliz. Maria Eduarda só escuta música pra chorar. Mas não necessariamente que eu tô triste. Às vezes sim. Na maioria das vezes sim. Mas eu amo música bad porque tem como cantar. Sabe? Música animada pra elas é o quê? Funk. Funk não tem como você usar a sua voz. E por isso eu vou virar uma popstar. Mas as minhas músicas vão ser felizes e cantantes. Acabou de falar que os funkeiros não cantam nada. Nossa. Eu amo vocês. Acabou? Tchau, galera. Até semana que vem. Beijo na terra. Até terça. Beijo na terra. Beijo. Assim prometo. Tchau, tchau.